Agora sim, agora nós vamos para a última parte da nossa aula, ou o último assunto da nossa aula sobre memória, que é a relação da memória com a atenção, que também é um dos problemas mais difíceis para serem resolvidos. Tem uma frase de Santo Agostinho, que eu odeio, odeio essa frase, eu já citei ela quando eu falei do tempo aqui, ele teria dito assim, a respeito do tempo, ele teria dito o seguinte, que quando não lhe perguntam o que é o tempo, ele sabe o que é o tempo. Quando lhe perguntam o que é o tempo, ele não sabe o que é o tempo. Então eu sempre brinco que se fosse meu aluno levava um pescoção, porque é a mesma coisa do aluno falando comigo assim, olha professor, se você não me perguntar eu sei, mas se você me perguntar eu não sei responder. Então você não sabe. Mas com atenção, se a gente quiser dar uma despertinha, a gente pode fazer a mesma coisa que Santo Agostinho. Se você não me perguntar o que é a atenção, eu sei quando eu estou atento, eu sei quando eu não estou atento. Mas se você me pedir uma definição do que é propriamente a atenção, aí eu me embaralho. E de fato, e de fato, também não existe assim dentro das ciências cognitivas uma explicação, digamos, consensual a respeito do que seja a atenção. E lendo um pouco a respeito disso, eu percebi que também tudo que se diz a respeito da atenção está quase que desvinculado da memória. E na verdade, não é que esteja desvinculado. É que muitas vezes eles estão falando da atenção, os cientistas da cognição ou os neurocientistas estão falando da atenção sem perceber aquilo que eu estou tentando mostrar aqui, sem perceber que na verdade eles estão falando da memória. Então a gente vai tentar elaborar aqui uma forma de alcançar essa compreensão da atenção justamente a partir da memória, tal como nós fizemos com os outros assuntos. Então, esse last but not least aqui, ele está no lugar perfeito agora, não é porque é o último que é o menos importante, é o contrário. É um dos assuntos mais importantes, mas que eu deixei para o fim, enfim, mas que eu deixei para o fim para que nós pudéssemos ter todo o tempo possível para tratar dele. Então, vamos lá. De novo, a mesma pergunta que eu fiz para as outras funções. A atenção é uma função especial, diferente de todas as outras? No que a atenção difere enquanto função cognitiva da inteligência, da memória, do pensamento, da imaginação, da criatividade, do livre-arbítrio, da nossa capacidade de planejar? Acho que já falei da consciência, não é? Enfim, em quê? Então é isso que a gente vai tentar demonstrar aqui, que de verdade, de verdade, a memória também está intrinsecamente, profundamente entrelaçada com a atenção e que ela é um aspecto da memória. Podemos dizer que a atenção é também um aspecto da memória ou uma fase da formação da memória, mas a gente vai esclarecer isso aqui agora. Então, se eu falar para vocês que a atenção funciona como uma espécie de filtro sensorial, vocês vão entender o que eu estou falando. Se eu falar que a atenção é seletiva, vocês também vão entender o que eu estou falando. Se eu falar que a atenção nos coloca numa situação de alerta, em certas circunstâncias, vocês também vão entender o que eu estou falando. Então, vejam só, é famoso na literatura sobre a atenção o efeito coquetel. O efeito coquetel, nós diríamos o efeito festa, para a verdade, né? Então imagina que você está num coquetel com muitas pessoas, ou uma festa com muitas pessoas, e de repente, no meio daquela barulheira toda, alguém simplesmente fala o seu nome. Você olha na hora, você atende na hora. Então parece que a atenção é esse mecanismo que seleciona alguns estímulos no meio de outros tantos estímulos. Aqui na minha mesa agora eu tenho vários estímulos. Eu tenho uma tela, duas telas, três telas, quatro telas, tenho várias lâmpadas aqui, tenho vários estímulos aqui. Mas a minha atenção está voltada para essas duas câmeras com as quais eu estou conversando. E é muito interessante esse efeito de estar no meio de um burburinho, de muito barulho, muita conversa, e você, de repente, você ouve uma voz estranha ou uma voz conhecida falando o seu nome. Você atende na hora. Então, como é que funciona isso? Você selecionou no meio de tantos estímulos, no meio de tantos sons, você selecionou justo aquele que diz respeito ao seu nome. Quer dizer, veja só, tem algo que você se lembra melhor do que o seu próprio nome? É provável que você possa esquecer de tudo, mas o seu nome talvez seja uma das últimas coisas que você vai esquecer na vida. Então é um estímulo, a lembrança do seu nome é algo que vem automático. Se você ouvisse alguém falando, sei lá, qualquer outra palavra que não fosse o seu nome, que é algo que não está tão bem aprendido, tão bem memorizado dentro de você, muito provavelmente você não teria dirigido o seu foco, dirigido o seu alerta, a sua atenção, para a fonte desse estímulo que falou justamente a palavra que você mais conhece desde que você nasce. É a palavra que você mais ouviu, os meus pais me chamando de Rubens desde que eu era pequenininho. Tá bom? Então olha só, atenção, e essa definição é nossa, tá? A atenção é a memória imediata, ou a memória de trabalho esvaziada ao máximo, ou ocupada com apenas pouquíssimas lembranças, fazendo-se ao trabalho de reconhecimento ou evocação de apenas um item, ou de pouquíssimos itens. Então o que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que a atenção é o comecinho da memória. Então, vejam só, eu vou falar uma palavra que eu já usei aqui, uma palavra esdrúxula, estrambólica, né, que é papachuco. Pronto. Essa palavra que eu falei, papachuco, ela já não está mais no presente, porque eu já falei. Já foi falada. Tá? Então já está no passado. Certo? Então, essa palavra esquisita, estranha, ela está começando a passar pelo seu processo de fixação e de consolidação no seu cérebro como uma nova. Tá? Então, por um instante, muito breve, ela esteve na sua memória, digamos, de trabalho. Por alguns segundos não, por milésimos de segundos talvez, ou alguns décimos de segundos, né, que é o tempo que eu demoro para falar a palavra papachuco. Certo? Depois que eu falei, depois que você ouviu, ela já é passado. Ok? Então, ela só esteve, digamos, no foco da sua atenção, como nós costumamos dizer, ela só esteve na sua consciência durante o tempo de duração da sua emissão. Enquanto eu falei, papachuco. Papachuco. Como eu falei agora, pausadamente, papachuco. Pode ser que ela tenha durado quatro segundos. Mas já está no passado de novo. Então, vejam só, a memória começa no agora, no instante, nesse momento, fugidio, que escapa dos nossos dedos. A memória começa aqui, quando você ouve. Até que depois ela vai passando por um processo de formação, de consolidação, e consolidação que seja boa o suficiente para que você consiga fazer a invocação depois, a recuperação. Então, a atenção é a pontinha do processo de aprendizagem. É a pontinha do processo de memorização. Então, ela não tem por que ser algo diferente. Ela está ligada, obviamente, com os nossos sentidos, com a nossa atividade sensorial. E a nossa memória está ligada com a nossa atividade sensorial. Mas ela é o comecinho. Então, eu estou afirmando aqui que a atenção é o comecinho do nosso processo de memorização. Ou seja, ela faz parte do processo da memória. Porque a memória não é algo estanque. A memória é um processo. Então, e aqui nessa expressão também dessa tela, eu também estou dizendo outra coisa. Que a atenção talvez seja exatamente a memória esvaziada. Ou seja, a memória ocupada por apenas alguns itens. Ou pouquíssimos itens. Então, dizem que existe um número mágico, né? Sete mais dois ou menos dois. Então, cinco, sete, nove. Sete mais ou menos dois é o número de itens que nós conseguimos manter ao mesmo tempo na nossa memória de trabalho. É como se você fosse uma espécie de malabarista e você fosse capaz de conseguir manter no ar algo entre cinco e nove bolas. Ou cinco e nove pratos. Mas a média é sete. Então, as pessoas normais em média conseguem manter na sua memória de trabalho sete itens. Então, veja só, manter sete itens no ar é algo que não é fácil. E exige um certo esforço. Então, quanto mais atenção você tem, menos itens você tem na sua memória de trabalho. Quando você está mais focado, você está dirigindo os seus sentidos, a sua audição, a sua visão. Então, dependendo da sua condição, o seu tato, né? Olfato, mais difícil, né? A gente mexe muito pouco com o olfato. E com o paladar também não está excluído, porque nós temos que aprender a distinguir a comida boa da comida ruim, a comida saudável da comida estragada, né? Mas, geralmente, quando nós estamos falando de aprendizagem, a gente fala mais de tato, a gente fala mais de audição e fala mais de visão, né? Eu também já falei um pouco sobre a questão sensorial, a questão dos sentidos nas aulas anteriores, é que ficou um pouco mais distante já de nós, tá? Então, eu entendo aqui que a atenção talvez seja justamente essa nossa capacidade de manter poucos itens na nossa memória de trabalho, ok? Quando você consegue manter poucos itens nessa memória recente, nessa memória presente que você está usando agora, é justamente esse momento, tá? Ou esta fase do processo da memória que nós chamamos de atenção. Então, aqui já estou quase que repetindo o que eu acabei de falar. A memória, ela é um fenômeno biológico, tá? Vamos comparar com a digestão. A digestão começa na hora que você põe o alimento na boca, e ele toca a sua saliva e você começa a mastigá-lo, tá? E a digestão só acaba depois de algumas horas, né? Quando você vai urinar, quando você vai defecar. Então, o processo de digestão tem várias fases, tá? Que passa desde a mastigação, da deglutição, tá? Até chegar no estômago, enfim. Aí eu não sei explicar o resto do processo. Até o momento de evacuação. Pois bem. Então, a memória é um fenômeno biológico também. É um fenômeno longo, que passa pelo momento da apreensão, que seria, digamos, o equivalente à mastigação, né? Até o processo de efetiva absorção pelo seu cérebro daquela informação que vai ficar guardada o mais permanente possível. Ela leva tempo para ser ativada, formada, consolidada, recuperada. Então, é um processo. A memória não é algo assim, tec. Não. Ela é um processo biológico, como vários dos outros nossos processos. A memória, portanto, é um fenômeno biológico que tem o seu processo. Ela é gradual. Ela tem um gradiente. Tem o seu tempo de formação. Ok? Então, tem momentos de formação com intensidades diferentes. Com fases diferentes. Aqui eu digo, portanto, que a atenção é o quê? É o ponto inicial da formação da memória. Então, eu coloquei aqui, ó. É a ponta inicial do processo de formação da memória, que pode servir... E aqui eu coloquei dois itens apenas, né? Que podem servir para a formação de novas memórias. Ok? Então, eu uso a minha atenção para prestar atenção nesse livro que eu estou lendo. Você usa a sua atenção para prestar atenção no que o professor Rubens está falando e aprender o que eu estou tentando ensinar para você. Ok? Então, olha lá. A atenção é a ponta inicial do processo de formação da memória, que pode servir para a formação de novas memórias, ou de novas aprendizagens, de novos conteúdos que você vai aprender, seja lá por qual razão. Tá? Mas ela também pode... Vamos ver aqui o outro quadro. Pode servir como forma de reconhecimento para orientação do indivíduo no mundo. Então, isso aqui, por exemplo, quando eu acabei de falar para vocês na aula anterior sobre a capacidade de decidir, né? Entre tomar um copo com água gelada ou um copo com chá quente, de alguma forma, eu estava colocando também a minha atenção ali. O que tem nesse copo que está gelado e o que tem nesse copo que está quente? Aqui tem água. Aqui tem chá. Então, eu vou pegar e vou decidir se eu vou tomar um ou outro, se eu vou misturar os dois e mandar os dois para dentro. Então, a questão do reconhecimento, ela tem a ver... Vamos ver esse sujeito aqui que está atravessando... Aqui parece que é a Avenida Paulista, em São Paulo, né? E parece que é a Avenida Paulista. Ele está atravessando essa rua aqui. Então, olha só. Ele olha para o lado esquerdo, ele reconhece, ele lembra. Ele reconhece que vêm carros. Ele reconhece que ele está no lugar certo, que ele está na faixa de pedestres. Ele reconhece que lá na frente tem uma luzinha vermelha, que ele também lembra que está dizendo para ele não ande, não avance, enquanto a luz estiver vermelha. Você só pode avançar quando a luz estiver verde. Mas ele ainda é um cara experiente. Ele sabe que mesmo que a luz estiver verde, pode ter um motorista maluco, embriagado, que pode vir ultrapassar o sinal vermelho e atropelá-lo. Então, ele lembra que, já que ele lembra disso, ele é prudente o suficiente para quê? Para esperar que depois do sinal verde, todos os carros parem ali enfileiradinhos e ele consiga atravessar. Então, ao atravessar a rua, ele teve que reconhecer, ou seja, teve que lembrar do carro, lembrar da faixa de pedestres, lembrar do sinal vermelho, lembrar do sinal verde, lembrar de olhar para os lados. Então, a nossa memória, enquanto processo, lembra que eu falei dos vários sentidos da palavra memória? Então, a nossa memória, ela também tem essa função, não só de nos fazermos lembrar de algo que eu preciso agora, agora eu preciso de uma tesoura. Não, ela tem a função de nos ajudar a reconhecer as coisas ao nosso redor. Para quê? Para que eu saiba me posicionar. Então, eu consigo reconhecer que agora eu estou no meu escritório. Agora eu estou no meu escritório trabalhando. Nossa, aquilo ali está bagunçado. Agora, depois que gravar, eu vou arrumar aquilo ali. Eu reconheço que a disposição daqueles objetos do meu escritório é uma disposição ruim, não é como eu gosto. Aquela disposição, para mim, chama-se bagunça. Então, daqui a pouco eu vou arrumar aquilo. Por quê? Porque agora minha atenção está aqui. Não posso me preocupar com a bagunça que está ali. Percebem? Então, a atenção, ela serve não apenas para lembrar algo de forma evocativa, mas para fazer todo esse processo de reconhecimento. Então, esse processo de reconhecimento, na verdade, também é uma forma de lembrar. Quando esse sujeito está atravessando a rua, ele está olhando para o carro. E ele se lembra do carro. Ele se lembra, porque ele aprendeu, ele se lembra que ele pode ser atropelado, que ele pode se machucar. Então, ele se lembra que ele deve esperar os carros pararem para atravessar a rua. Mas os carros só vão parar depois que o sinal estiver vermelho para os carros e verde para ele. Então, todo o processo de reconhecimento é, na verdade, um processo de evocação. É, na verdade, um processo de lembrança também. Então, já antecipei algo que estava lá para frente. Então, vamos ver aqui. Eu coloquei aqui nesse gráfico duas funções iniciais da atenção ou da memória. A primeira função é ser ativada, digamos que a memória é ativada, diante de um estímulo desconhecido. Se você tem um estímulo desconhecido, você precisa fazer o quê? Você precisa aprendê-lo. Você precisa entender como que esse estímulo vai impactar na sua vida. e depois que você aprender esse estímulo, aprender essa informação, você vai ser capaz de evocar essa informação para utilizar quando for necessário. Então, quando você tem um estímulo desconhecido, a sua... Então, quando você tem um estímulo desconhecido, a nossa ação automática é tentar aprender esse estímulo. Ok? Você tem uma cor diferente, você vai aprender essa cor. Um som diferente, você vai aprender esse som. Bom, para quê? Para tornar esse estímulo desconhecido depois de aprendido num estímulo conhecido. E quando você tem um estímulo conhecido, como esse sujeito que estava atravessando a rua, ou você, quando vai na sua cozinha, beber água, você está com sede, então você sabe que você está indo para lá para beber água. Então você vai olhar para o filtro, vai olhar para a torneira, vai olhar para o copo, vai olhar para o armário, vai pegar o armário, vai abrir o armário, vai pegar o copo no armário, vai colocar o copo embaixo da torneirinha do filtro com água filtrada. Então você reconheceu. Porque se você chegar na sua cozinha e tiver tudo diferente, você chegar, sair aqui do seu quarto, entrar na sua cozinha, e o armário não estiver no lugar certo, os copos não estiverem no lugar certo, o filtro não estiver no lugar certo, você não vai reconhecer e não vai saber como beber água. Tá? Muito bem, então, temos essas duas funções aqui da atenção. Diante de um estímulo desconhecido, favorecer o quê? A aprendizagem. Diante de um estímulo conhecido, favorecer o quê? O reconhecimento. Então aqui, depois que esse estímulo fica conhecido, você era desconhecido aqui, era desconhecido aqui, deixa eu pegar aqui a canetinha vermelha, era desconhecido aqui, você aprendeu, virou um estímulo conhecido, que agora vai, depois de aprendido, vai ser um estímulo reconhecido. Temos aqui um estímulo desconhecido, que se tornou, depois de aprendido, um estímulo conhecido. Ou temos um estímulo conhecido, já aprendido, que foi reconhecido. E assim nós conseguimos resolver todos os problemas da nossa vida. Experimenta ficar sem memória para você ver a confusão que fica. Eu assisti esses dias fez aquele filme Memento, ou Amnésia, do Christopher Nolan. E o sujeito tem um problema sério de aprendizagem de memória recente, perda de memória recente. Ou, mais tecnicamente falando, Amnésia Anterógrada. Ele lembra das coisas que aconteceram até o dia do acidente dele, em que a mulher dele foi assassinada, estuprada, o bandido fez com que ele batesse a cabeça no espelho, ele foi ferido, e a partir daí ele não aprende mais nada. A vida do cara vira uma confusão. Uma confusão. Ele não consegue efetivamente resolver os problemas da vida dele. Não consegue mais. Ele cria uma estratégia de ficar fazendo lembretes. Então o nome do filme, o nome original do filme, é Memento, que significa em latim, lembre-se. Tem aquela famosa expressão, Memento more, lembre-se da morte. Então Memento, lembre-se, nós traduzimos por Amnésia. Não traduzimos, nós demos outro título para o filme. E então, o sistema dele de fazer anotações é muito furado, não funciona. A prova de que não funciona no filme é que ele mata o cara errado. Ele mata o cara errado. Ele acha que ele matou o cara que efetivamente matou a esposa dele. Mas não. Matou o cara errado. Por quê? Porque a nossa memória, ela nos ajuda nas coisas mais simples, mais corriqueiras do dia a dia nosso. Mais simples. A falha da memória gera uma confusão e uma bagunça na nossa vida. Bagunça na nossa vida. Então, é um mecanismo extremamente sofisticado e muito discreto. Porque a gente não percebe que é a memória que está funcionando. A gente não percebe. E a gente atribui, como eu disse, agora já estou repetindo, quase que uma espécie de revisão de tudo que nós aprendemos. Nós passamos a atribuir os usos, nós passamos a atribuir os méritos da memória a funções que nós julgamos existir quase que independentemente da memória e que só utilizam a memória como fonte de informação. Como se a memória sempre fosse escrava de todas as outras funções. E ao contrário, na verdade, as outras funções não existem. Nós vamos continuar falando sobre elas. Mas, na verdade, o que nós temos é a memória funcionando da forma mais perfeita possível em uma pessoa saudável. Então, aqui estão, de novo, a consciência, o tempo, a linguagem, a inteligência, a imaginação, o livre-arbítrio, o pensamento, o raciocínio lógico, a criatividade, o talento musical, o talento corporal e aqui a atenção que é sobre ela que nós estamos falando agora. Então, lembram disso aqui? Daqueles sete tipos de classificação da memória. Eu falei dos níveis evolutivos, da natureza ou estágio de informação e aqui eu destaquei, está vendo? Eu destaquei a forma de apreensão e as formas de evocação. Porque é aqui que a atenção, tal como nós a intervamos, atendemos, vai se fazer mais presente, tá? Pois temporalidade, duração, conteúdo, foram as formas que nós criamos aqui de classificação da memória. Então, olha só, vamos ver aqui o quadrinho laranja que são as formas de apreensão e depois rever também as formas de evocação. Então, a atenção, a atenção, ela se faz presente sobretudo aqui, né? Nesse momento de apreensão. ou seja, nesse momento em que nós podemos, nós podemos, digamos, aprender alguma coisa por meio dos sentidos, né? Então, aqui, formas de apreensão sensorial, visão, audição, tato, olfato e gustativo, tá? O paladar, tá? Então, aqui tem uns exemplos aqui do paladar, né? Um exemplo que eu não sei se eu dei pra vocês, mas por que que os monges, por exemplo, usam aqueles incensos pra meditar? Porque eles meditam de olhos fechados, né? E aqueles incensos, eles têm mais ou menos uns 30 minutos, demoram uns 30 minutos pra queimar. Então, aquele incenso, na verdade, é um relógio, é um relógio, tá? É um relógio olfativo. Por quê? Porque na hora que a fumaça para de ser expelida, na hora que a fumaça cessa, o monge pode abrir o olho porque ele sabe que acabou o tempo de meditação dele. Por que que acabou o tempo de meditação? Porque acabou o incenso. O incenso pegou fogo, virou cinzas, então pronto. Então, nós podemos falar até que é possível ter um relógio de cheiro, né? Os incensos são uma espécie de relógio de cheiro, relógio olfativo, tá bom? Muito bem. Então a questão agora não é aprofundar isso aqui, mas a questão é simplesmente falar que nesse momento de apreensão, né? Que é o comecinho do processo de aprendizagem, nós temos a atenção ativada, ou seja, nós temos aqui uma variação de intensidade da nossa memória, daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão da memória que pode ser mais ou menos intensa, e eu estou julgando que a atenção, ela também é um momento de maior intensidade da memória, tá? E nós também temos esse momento aqui, ó, não sensorial, né? Quando nós elaboramos o que nós já aprendemos na nossa própria memória e combinamos as coisas lá dentro. Então, eu aprendi que um mais um é igual a dois, então agora eu tenho o dois aqui como resultado, tá bem? eu posso, portanto, ter um uso combinatório das memórias. Se eu fosse um chefe de cozinha, né, se eu entendesse tudo de cozinha, eu poderia pensar aqui na minha cabeça, puxa vida, e se eu temperasse aquela carne com aquele tempero lá de alho poró com pimenta do reino e noz-moscada, né? Então, se o maître, né, o chefe, tem, digamos, a memória desses sabores na cabeça dele, pode ser que mentalmente ele consiga combinar esses sabores na sua mente e falar, pô, esses três elementos vai dar bom, vai ficar legal, tá? Da mesma forma que, por exemplo, o Beethoven compôs a sua nona sinfonia surdo, ele compôs a sua nona sinfonia surdo, aquela obra magnífica da música ocidental, né, ele já não ouvia, então ele tinha na memória o quê? O conjunto de todos os sons possíveis e necessários para compor aquela música, certo? Então, de forma não sensorial, sem ouvir a música e sem ouvir os instrumentos, veja, na verdade, eu, que sou um Zé Mané, eu já ouvi a nona sinfonia de Beethoven sei lá quantas vezes, eu tenho um DVD aqui com o maestro Karajan, Herbert von Karajan, né, regendo a orquestra sinfônica de Berlim, às vezes eu fico lá assistindo e ouvindo, às vezes eu ponho e só fico ouvindo, fazendo outras coisas pela casa, tá? Então, eu ouvi a nona sinfonia de Beethoven mais vezes do que o próprio Beethoven, né, porque na verdade ele nunca ouviu a sinfonia dele sendo tocada. Ele sabia, né, pela memória musical que ele tinha, ele sabia o que tinha composto, tá? Mas enquanto ele regia, pela primeira vez, a nona sinfonia, ele não ouvia. Olha que coisa doida, né? Pois bem, depois tem aquele aspecto da recursividade também, que nós já falamos, né, a exaustão. O que interessa aqui pra mim é simplesmente entender, mostrar pra vocês que nesse momento aqui de apreensão a atenção está ativada, tá? Seja porque nós estamos com poucos itens ocupando a nossa memória, tá? Eu estou me dedicando aqui à leitura desse livro aqui, dois livros meus que chegaram aqui agora, a história da neurociência e história e filosofia da neurociência, né? Então, eu estou lendo aqui no primeiro capítulo a história do Ramon e Carral, né, que foi o sujeito que pela primeira vez conseguiu ver o neurônio, né? Ele conseguiu colorir o neurônio com aqueles nitratos de prata, né? E conseguiu enxergar os neurônios, desenhar os neurônios e isso foi o que lhe deu o prêmio Nobel, se eu não me engano, de 1905 ou 1906, né? Compartilhado, se eu não me engano, com Camilo de Golgi, né? Que foi o sujeito que criou a tecnologia que o Carral usou para fazer a coloração dos neurônios e tem os desenhos dele aqui, muito legal. Enfim, eu estou com o meu foco nisso aqui agora, tá vendo? Enquanto eu falava isso, eu esqueci que eu estava dando aula para vocês. Sumiu, eu falei, opa, deixa eu voltar para a aula, né? Percebem? Então, quando nós estamos prestando atenção, nós reduzimos, reduzimos a quantidade de itens na nossa memória de trabalho e ficamos com cada vez menos itens. Quanto mais esvaziada estiver a sua memória, mais intensa será a sua sensação de que você está prestando atenção, ok? Pois bem, então eu estou falando disso para mostrar que nesse momento aqui é o momento em que a atenção se faz evidente para nós. Depois, nós temos esse momento aqui também lá da classificação das memórias, que é aquela classificação a partir das formas de evocação ou de recuperação. Então, isso aqui nós já vimos pela metade da nossa aula, mais ou menos. Então, eu falei que nós temos aqui um reconhecimento espontâneo, né? Nós temos uma invocação forçada e uma recuperação automática. Isso aqui nós já vimos, tá? Na nossa aula sobre classificação. Então, o que nos interessa está aqui, ó, nesse momento do reconhecimento espontâneo, ok? Nesse momento aqui, ó, que é o exemplo que eu dei do sujeito atravessando a rua, tá bem? Então, ao atravessar a rua, ele tem o quê? Estímulos externos, tá? Ele tem estímulos externos que fazem com que ele fique tentando reconhecer todos os sinais e combinar todos os sinais que vão indicar para ele que agora é o momento de atravessar a rua. Então, ele vai... Quais são os sinais? O sinal verde para ele, sinal vermelho para o carro, os carros alinhados antes da faixa de pedestre, tá? Nenhum espaço a mais para chegar um maluco e ultrapassar os carros que estão parados, ok? Então, ele sabe, ele lembra que quando todas essas condições estiverem reunidas, ele pode fazer o quê? Ele pode descer da guia e atravessar a Avenida Paulista ali com segurança, tá? E isso é o que eu ensinei para os meus filhos, né? Para o meu filho, para a minha filha. Então, quando eles vão atravessar a rua aqui perto de casa que tem uma Avenida, eles só atravessam na faixa de pedestre. Só que aqui não tem semáforo. Então, tem que prestar muito mais atenção, né? Tem que eliminar os estímulos pouco importantes e focar naquilo que é importante. Está vindo carro ou não está vindo carro? Dos dois lados da rua ou só de um lado da rua? Estou na faixa de pedestre ou não estou na faixa de pedestre? Tá? Agora, ele pode ter um estímulo interno também. Vejam só, o que seria esse estímulo interno? No meu caso, e para reunir tudo isso junto com a questão do atravessar a rua, uma vez, eu acho que eu já contei aqui, eu presenciei um atropelamento. Então, quando eu estou na rua, numa rua, numa avenida muito grande, eu sempre lembro desse atropelamento que eu presenciei e eu tenho mais cuidado ainda para atravessar a rua. Percebem? Pois bem, memória e atenção. É disso que nós estamos falando. Então, o que nós fizemos? Falando de um contexto mais geral para além da atenção. Nós fragmentamos a memória em várias funções cognitivas. De novo, é a história dos deuses da mitologia grega e dos anjos, né? Os querubins, serafins, potestades, nem lembro lá quais são os outros, arcanjos e anjos. Então, eu estou dizendo que essa fragmentação, esse despedaçamento da memória, nos impede de entender o processo como tal. Então, fragmentamos a memória em várias funções cognitivas, funções cognitivas diferentes e não conseguimos montar a peça inteira. Aí, a melhor metáfora aqui, é a famosa metáfora do elefante. Você tem lá os cegos e o elefante. Então, aqui nessa figurinha tem três cegos. O primeiro fala, o primeiro segura na tromba do elefante e fala, ah, isso aqui parece com uma cobra. Ele é fino, né, comprido e longo. O outro aqui fala, não, parece mais com uma parede. Tá bem? Não, ele parece mais com uma corda, o cara que pega no rabo do elefante. Estão todos certos e ao mesmo tempo estão todos errados. Por quê? Porque eles não estão conseguindo ter uma visão geral do elefante. Então, é mais ou menos isso que é a ciência cognitiva hoje, um pouco da neurociência. Tá? Quando tenta entender as chamadas funções cognitivas de forma despedaçada e de forma fragmentada. então, aqui eu estou sendo pretencioso o suficiente para julgar que a adesão é essa ideia de que a memória é a função primordial, nós conseguimos unificar todo o resto das ciências cognitivas, das psicologias e tal. Então, aqui temos uma outra figura que na verdade é uma estátua, olha só. Essa parábola parece que é tão famosa, não sei se na Índia ou na China, não sei, efetivamente eu não sei, qual que é a origem, mas naquela figura nós tínhamos três sábios, aqui nós temos cinco sábios, cinco sábios cegos, apalpando o elefante e cada um falando uma coisa diferente a respeito do elefante. Muito bem, vamos continuar a nossa explicação, mas eu vou dividir essa aula num outro pedaço e eu continuo na próxima parte.